É, muito bem, como eu falei, nós estamos com visitas aqui nos estúdios da Planfim, vamos trocar uma ideia, bater um papo bem legal com essa equipe que quando vem aqui traz novidade, com certeza, fica atento, tá? Fica atento porque tem novidade, coisa boa vindo com certeza pra você. Sou aqui com a Rose e também com o Daniel da Castelo, minha gente. Boa tarde, Rose. Alô, Beto. Boa tarde, boa tarde, gente. Tudo bem aí? Rose, fala pra gente das novidades, né? Obrigado mais uma vez pela visita aqui nos estúdios da Planfim. Fala pra gente, quando a Castelo vem aqui, traz com certeza o que é de melhor aí para você que está construindo, para você que está reformando, para você que procura qualidade na sua obra, no acabamento da sua obra. É verdade. A gente está sempre pensando no melhor aí, tanto para o construtor, né, quanto para o empresário, o dono da obra aí, o patrão, né, trazendo as melhores ofertas, ferramentas também. Esse período a gente esteve, está também, né, trazendo as ferramentas aí para trabalhar, porque trabalho sem uma boa ferramenta não dá certo, né? Você é bom quando você está com coisas boas em mãos, não é verdade? Boas, é. Você não consegue realizar, fazer um trabalho bem feito se você não tiver uma boa ferramenta na mão, né? Maravilha, bem isso. Então, uma boa obra também. Para você fazer uma boa obra, você tem que ter um bom material ali. Ele não pode dar BO, não pode dar problema de jeito nenhum. Embora as obras, a gente sabe que enquanto a gente está construindo, sempre tem, né, diz que não tem obra perfeita, né? A gente sabe disso, sempre acontece ali alguma coisa ou outra, mas a gente vai contornando. Então, a Castelo pensa sempre e se preocupa com essa situação também, de deixar o cliente aí satisfeito, né? E aguardamos que vocês estejam passando conosco aí para resolver aí essas questões também, tá bom, gente? Maravilha. Daniel, é com você também, né? Oi, gente. Muito boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. É bom demais passar por aqui, hein, Beto? Vocês conversando aí, eu estava dando uma pensada aqui. Vamos começar legal, vamos começar bacana? Fica à vontade. Vamos dizer assim, olha, boa tarde para você, dona de casa, que daí fazendo aquela merenda da tarde, dando um tapa no visual da sua casa, que está conectado aí. Rapaz, mas esse é um momento gostoso da rádio, né? A gente veio aqui um pouquinho antes, Beto. Que música boa, né, rapaz? Tá lembrado naqueles tempos que a gente gostava de ouvir essa música, que tem letra, que tem música. Eu gosto dessas músicas. Coisa boa demais. E boa tarde para você que está aí na obra, dando aquela finalizada, terminando o seu reboco, guardando a ferramenta. Já vai dar cinco horas, está indo para casa. E olha, super boa tarde para os entregadores. Você que está com o caminhão ligado, você que é nosso concorrente, que está ligado aí, indo até os clientes, fazendo aquela entrega com o rádio ligado, ouvindo essas músicas boas. Ei, a Castelo está dando uma boa tarde para você. Porque quando a Castelo vem por aqui, as coisas ficam boas, ficam animadas, ficam diferentes. Gente, olha só, pessoal, na Castelo, é fecha mês, Beto. Essa é a última semana do mês de agosto. Está indo embora o mês de agosto. Tomara que ele leva essa fumaça junto, né? Porque hoje de manhã estava frio. Não sei se era mais frio ou se era mais fumaça. Mas olha só, o mês de agosto está indo embora. E para marcar esse mês de agosto aí, com essas friacas legais, os donos da Castelo enlouqueceram. Deve estar ficando louco, porque eu já fiz vários cálculos. E o resultado só deu assim, olha, os donos enlouqueceram, Beto. Para você ter uma ideia, nós somos exclusivos da marca Vilagrez. O arroz até suspirou fundo aqui quando eu falei que enlouqueceu. Nós somos exclusivos da marca Vilagrez Porcelanato. E além de ser exclusivo, o nosso preço é exclusivo. Então, um produto, um piso acetinado 9292, Beto, para quem não sabe, 9292, pessoal, é o tamanho dele. Tá bom? É o tamanho dele. Então, é um piso grande, considerado um piso grande, 9292 acetinado. Serve para a casa toda, para você ter uma ideia. O preço dele é 126 reais, mas esquece isso. Agora você vai poder comprar ele por 89,90. Mês de agosto está indo embora, mas vai deixar a marca lá na sua casa. Passa na Castelo que você vai comprar esse piso à vista por 89,90. Daniel, não tenho dinheiro, é muito piso. Não se preocupa com isso. Vai lá que esse mesmo piso faz um preço especial para você em 10 vezes no cartão, sem juro. Pronto, falei. Rapaz... A Castelo é assim, Beto. A gente está no mercado, está entendendo a condição do mercado, a circunstância do mercado, e por isso que a gente está preocupado com o consumidor final. Além da gente, como a Rose falou, atender o pedreiro, atender o construtor com ferramenta, a gente tem grupo, a gente faz vários sorteios nesses grupos, mensalmente, semanalmente, para os pedreiros. A gente também está preocupado com o consumidor final, porque lá na ponta o dono da obra gasta, e gasta legal. E a gente fica feliz, porque quanto mais ele gasta, mais a gente vende, mais a gente está preocupado com ele. Porque a gente traz, Beto, uma marca exclusiva, um preço exclusivo, e uma condição de pagamento exclusivo. E testa para você ver, o atendimento também é exclusivo. Eu quero saber se dá para fazer um sorteio aí, uma semana que vem. Olha só. Olha só. Fazer um sorteio aí. Bora lá, pessoal. Manda aqui no WhatsApp. Vocês querem sorteio da Castelo? Olha aí. Já manda aí para a gente. E tem mais ainda, Beto. Eu quero fazer um sorteio na parte da manhã, que é um público diferente, tá? Sim, sim. E quero fazer um sorteio bacana aqui, a parte da tarde. A gente vai fazer assim hoje. Vamos fazer uma semana para os pedreiros, construtores, serventes, tá bom? Vamos bolar uma mecânica legal. E na outra semana a gente faz para as donas de casa. E vai trazer um brinde exclusivo para as donas de casa. Você vai ver que a gente vai surpreender você com esse brinde. Maravilha. Fica conectado aqui na plana. Maravilha. Olha só que novidade. Você que está ouvindo aí, a gente, fica ligadinho. Já manda aqui no WhatsApp. Eu já quero. O pessoal já está mandando aí. Eu já quero. Olha aí. Opita. Opita que a gente vai trazer para vocês. Dandinho, só falando aqui. A pessoa já está mandando. Eu quero, eu quero. Tem aqui nosso ouvinte que já trabalha finalizando as obras, inclusive, aqui. Tem fotos, vídeos que mandam para a gente aqui, pessoal, no acabamento final. Na mão na massa. Essa promoção que vocês lançaram aí, inclusive, é para todas as classes sociais, certo? Porque com esse valor aí, essa condição de pagamento, toda classe... E é importante lembrar, né, Rosa? Bem lembrar. Que isso, Beto, é porcelanato. O pessoal fala, não, não consigo colocar porcelanato na minha casa. Para com isso. Você consegue. Você consegue colocar porcelanato, talvez você não consiga sozinho. Mas você, junto com a Castelo, você consegue. Eu garanto isso para você. Porque dificilmente você vai chegar, comprar porcelanato de R$ 89,90 à vista. E eu faço um precinho bacana para você e divido em 10 vezes no cartão sem juro. Então, eu vou te dar condições para você ter, sim, porcelanato na sua casa. É, e não podemos esquecer também que esse porcelanato são desenhos, designs aí, né, escolhido pelo nosso Oscar Niemeyer, né, gente? O Beto dele, que está aí agora tomando a ponteira aí, né? Ele é o design, ele é. É, então vem trazendo coisa bacana quando você for na obra. Às vezes você olha um piso, um porcelanato, você acha que é só um piso e um porcelanato. Mas não. Existe uma ciência, uma técnica, um estudo para trazer para dentro da sua casa aquilo que é moderno, sofisticado e aconchegante. Tá bom? Durável. Durável, com a durabilidade. A gente, a durabilidade de um porcelanato, quem conhece, é inquestionável. Mas, assim, as cores, a vibração, o design original do que é uma rocha, do que é uma pedra, isso é muito importante na hora da escolha do seu porcelanato. É, você vai saber que agora não mais só o pessoal de poder aquisitivo tinha uma coisa, assim, interessante, né, na sua obra. Então, você já vai poder, agora, de maneira mais rápida, mais acessível, tá colocando algo especial na sua casa, ok? Maravilha. Independente da sua classe social, tá aí a Castelo contribuindo e ajudando você a ter qualidade na sua obra, na sua casa, na sua residência, na sua empresa também, né? Por que não? Também, Gerd. Maravilha, Rose e Daniel. Muito obrigado aos ouvintes. E, olha, Beto, para finalizar, Espetacular, esse é o nome para se dar para o mês de agosto. As vendas, os clientes foram, nós atendemos os clientes, os clientes atenderam o nosso chamado. O nome para o mês de agosto é um mês espetacular. As vendas foram espetacular. Ainda hoje tivemos um elogio, assim, nossa, a loja tá cheia, né? Que bom. Maravilha. Maravilha, é assim mesmo que a gente tá. Mas também oferecendo qualidade, com condições de pagamentos, com esse atendimento que só vocês oferecem, com certeza é assim. O pessoal adere, realmente. Rose e Daniel, aproveito para agradecer o presente aqui, ó. Daqui a pouco vai estar lá no nosso canal, no YouTube. Será que ele é pescador, gente, esse menino? Olha, vamos ver, né? Personalizado, tá? Nós vamos querer ver a foto do peixe depois. O chapéu personalizado que vai estar daqui a pouquinho em nossas redes sociais, que a gente gosta de colocar lá também. Obrigado, Daniel. Obrigado, Rose. Pra finalizar o telefone e endereço da Castelo. Telefone é o 3322-3333. Você conta com esse número também no WhatsApp, ok? E o endereço? O endereço é a Avenida Celso Mazute, número? 3213. E a gente tá em todas as plataformas digitais esperando você dar a sua opinião, faça o seu orçamento, chame a gente, não fique sem comprar, porque a Castelo tá lá pra você. E passa lá, a saídinha pra Porto Velho, tá bom? Falei aqui com o Rose. Obrigado a vocês. Obrigado, Rose. Valeu. Falei aqui com o Rose e com o Daniel Castelo, gente. A qualidade está lá. Materiais para a construção de ponta. Agora é 4 horas e 59 minutos em Vilhena. Mike Lian, a pedido musical. Boa, tarde, na plana. Yes. Deixa tocar. Deixa tocar. Deixa tocar.